Olá amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazare e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo, se você é torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians e do Santos, seja bem-vindo ao nosso canal se você curte. Futebol informação é aqui, vamos falar nesse vídeo do pré-jogo do Palmeiras aí contra o Atlético Goianiense, jogo que acontece às 19 horas e 30 minutos no Allianz Parque, transmissão aí da Sport TV e do Premier TV. Grande partido, o Palmeiras busca a liderança do campeonato, se vencer ele chega à liderança do campeonato e fica torcendo por tropeços de Botafogo e Flamengo. O Palmeiras que não perde para o Atlético Goianiense há 12 anos atrás, a última derrota foi no Paquengu por 2x1, de lá para cá foram 10 jogos entre essas duas equipes, o Palmeiras venceu 8 e empatou duas, um desses empates no Brasileiro do ano passado, no último jogo lá no estádio do Dragão. O Palmeiras não terá nenhum suspenso para essa partida diante do Atlético Goianiense, mas tem contusão, né? O Murilo ainda está fora, o Lázaro está fora, o Richard Rios está na seleção, aliás o Richard Rios que teve uma contusão lá, não sabemos ainda a gravidade dessa contusão, ele que vinha muito bem na equipe colombiana, né? Vem sendo um dos principais jogadores da equipe colombiana, inclusive o Palmeiras está até receioso aí com relação ao avanço do mercado europeu sobre o jogador, né? Mas de certa forma dirigentes dizem que estão tranquilos porque a multa recisória é uma multa alta e o Palmeiras só venderia o jogador se alguém pagasse a multa recisória, como foi o caso do Luan, que foi recrutou do canto do México. O Palmeiras, então, está aí há quatro jogos invictos, né? No campeonato brasileiro, foram três vitórias e um empate, desde aquela derrota para o Fortaleza, tem 30 pontos, como eu disse, está em terceiro lugar do campeonato, o Atlético Goianiense, por sua vez, tem 11 pontos, está em 19º lugar no campeonato, situação delicada do time do Atlético Goianiense, que tem novo treinador, favor, né? Mancini assumiu a equipe, deve estar no banco hoje, né? Porque estará inscrito aí no PID, podendo ficar com o seu time à beira do campo e o Mancini, de certa forma, tem um retrospecto até que bom diante do Palmeiras, um retrospecto equilibrado entre Mancini e o Abel, mas com vantagem para o Abel, sem dúvida, né? O Palmeiras, como eu disse para vocês aí, não conta também com o Zé Rafael. O Zé Rafael está aí no departamento médico, está fora, então o Palmeiras aí não conta, como eu disse, com o Lázaro, o Zé Rafael e Murilo. Nenhum jogador suspenso está retornando o Rômulo, Rômulo ficará à disposição do Abel Ferreira, ele que vinha de contusão. Então, o Palmeiras, para esse jogo de hoje, deve ter o Everton no gol, Mike, Gomes, Vitor Reis, Piqueires. No meio-campo, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Rafael Veiga. No ataque, Rony, Estevam e Flaco Lopes. Pendurado aí somente o Piqueires, né? Esse time do Palmeiras, para enfrentar o Atlético Goianiense do Mancini, como eu disse. O Mancini que não contará com o Luiz Fernando, né? Seu principal atacante, esse ano já fez 18 gols nas competições que disputou, mas está suspenso com três cartões amarelos. O Alejo Cruz deve ser o seu substituto direto nesse jogo, né? E o Dere não participa dessa partida porque ele foi expulso, né? Então tem que cumprir aí o seu gancho diante do Palmeiras. Como o Mancini arrumou esse time do Atlético Goianiense para essa partida de hoje? Ele deve ter Ronaldo no gol, Maguinho, Adriano Martins, Alex Vinicius e Guilherme Romão. No meio-campo, Lucas Cal, Baralhas, Raldinei, Shailon, no ataque, Alejo Cruz e Emiliano Rodrigues. Os pendurados aí do time do Atlético Goianiense são o Luiz Felipe, Pedro Henrique, Maguinho, Bruno Tubarão, Rony, Raldinei, Shailon e Alejo Cruz, vários pendurados, podendo ficar fora da equipe do Dragão aí na próxima partida. Quem apita esse jogo? Será Wagner do Nascimento Magalhães, com as bandeiras Nailton Júnior de Souza, Thiago Rosa de Oliveira, no VAR Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina, tá bom? E teremos aqui, após o jogo do Palmeiras, a live, né, com análise e comentários. Eu já deixo o meu convite para você comparecer na live depois do jogo, nove e meia da noite, estaremos aqui, tá bom? Para bater aquele papo, trocar aquela ideia. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, deixe seu like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos, com a família. Valeu, um abraço!